Eu não fui a primeira, nem serei a última E quando eu percebi, ele tinha duas Tá explicado, a mudança radical no visual Tá com três tipos de cheiro Que deixou a barba crescer Nem tem porque tá me negando Nem naquela cama tá comparecendo Muito prazer, é só outra e tô de saco cheio Comigo aquele sem vergonha fez do mesmo jeito Também fui enganada, eu não duvido nada Tem mais uma no meio E ele me traiu e acabou me traindo E eu vou pro boteco, me espera que eu tô indo Deixa ele dar vexão e vai chorar, fica doente Esse traste não merece a gente E ele me traiu e acabou me traindo E eu vou pro boteco, me espera que eu tô indo E deixa ele dar vexão e vai chorar, fica doente Esse traste não merece a gente Tá explicado, a mudança radical no visual Tá com três tipos de cheiro E deixou a barba crescer E deixou a barba crescer Tem tempo que tá me negando Nem naquela cama tá comparecendo Muito prazer, é só outra e tô de saco cheio Comigo aquele sem vergonha fez do mesmo jeito Também fui enganada, eu não duvido nada Tem mais uma no meio E ele me traiu e acabou me traindo E eu vou pro boteco, me espera que eu tô indo Deixa ele dar vexão e vai chorar, fica doente Esse traste não merece a gente E ele me traiu e acabou me traindo E eu vou pro boteco, me espera que eu tô indo Deixa ele dar vexão e vai chorar, fica doente Esse traste não merece a gente Tá longe de merecer duas mulher assim, né não?